Quero frisar que a gente precisa priorizar mais as experiências do que as coisas. Não é à toa que as empresas hoje falam em Customer Experience, a experiência do consumidor, a forma como ele interage com a empresa, o jeitão da empresa. As startups chamam isso de pivotar, né? Então você está num momento do negócio que você diz, puxa, eu sei que eu preciso mudar, esse caminho já não é mais o caminho correto, eu já entendi que eu tenho que mudar. Mas você não muda, né? Por que você não muda? Por conta da influência dos custos perdidos. Você diz, mas nossa, eu já investi em tudo isso, né? Eu já tenho uma posição de marketing, eu já tenho uma marca, eu já tenho uma identidade visual, eu já investi, eu já investi, não, não, vamos mudar, vamos ficar nisso aqui. Você sabe que está errado, mas você não muda porque você está preocupado com o custo que ficou para trás. Você já ouviu uma frase que diz assim, é melhor um fim horrível do que um horror sem fim? Já ouviu essa frase? Acaba, o fim horrível, puta, é horrível? Joguei a minha peça de 200, 300 reais fora, fim horrível, chore, terminei com o namorado, chore, é um fim horrível. Mas é melhor do que você viver esse horror que não tem fim, né? E que você continua acumulando isso. Como é que você faz isso? O pivotamento, ele começa por uma palavra chamada foco. Que se você pergunta para as pessoas se elas têm foco, todo mundo vai dizer para você que tem. Não, eu tenho foco. Será que tem mesmo foco? Vamos conversar um pouquinho sobre o foco. Gente, os negócios mudaram. O modelo de negócio mudou. Mais do que a tecnologia. Gente, eu sou da área de tecnologia, eu falo para vocês. A tecnologia é um catalisador, mas não faz parte, não são as substâncias que reagem. A tecnologia catalisa. Se você não tiver processos e pessoas, não vai fazer sentido. Então, assim, mais do que pensar na Amazon, a Amazon, além de usar a tecnologia, ela pensou de modo inovador. E o que ela fez? Ela percebeu o chamado conceito da cauda longa, do Chris Anderson, que você talvez já tenha ouvido falar. O que é a história da cauda longa? Antigamente, as empresas, restritas às suas lojas físicas, elas vendiam e focavam nos chamados hits. 20% eram os hits. O que são os hits? Aquilo que mais vende, o best-seller. Porque eu só tenho a loja física, então eu tenho que focar nisso. Eu não posso pensar em vender algo muito específico, porque eu não vou ter mercado para vender. Você sabe que com a internet isso mudou. Você busca qualquer tipo de livro da Amazon, do mais específico possível, e vai encontrar pela internet e vai comprar. Isso é a chamada cauda longa, que está aqui nos 80% que está aqui. Então, eu vou contar um exemplo bem simples para você entender. Eu, quando era moleque, tinha uns 8 anos, e dado o meu pé que está sentado lá atrás, eu tinha uma coisa muito legal. Eu gostava muito dessas... Quem é da minha idade para cima vai lembrar. Uma TVzinha assim, que você clicava e tinha um filminho que passava. Lembra disso aí? Só o pessoal mais velho que deu risada. É normal. Então, você clica na TVzinha atrás e vai passando um filme. Olha só. Aí, meus pais economizavam o ano inteiro para chegar no final do ano e ir para a praia. Normal. Alugava uma casa, não pelo AirBipi, alugava uma casa em Matinhos. E aí, pegava o cheveto, botava nós tudo dentro do cheveto, ou da Marajó. E descia, e na passagem por Curitiba, a gente chegava na Americanas. Na Americanas, do centrão ali de Curitiba, na Americanas Física. E todo ano, eu queria comprar a tal da TVzinha. Eu já falava, pai, eu quero a TVzinha. E aí, eu entrava nas lojas americanas, e o que eles faziam? Eram redes. Então, eles botavam essas TVzinhas acumuladas já na frente. Papai falava assim, viu, não podemos demorar. Tem a casa alugada lá em Matinhos, precisamos descer rápido. Vamos, já estava na frente. Eu e minha irmã catava a TVzinha, que a gente queria, dava uma olhadinha. Isso mesmo, já passava no caixa e descia com o cheveto para Matinhos. Quando chegava em Matinhos, a TV já estava estragada. E daí, todo ano, comprava. Gente, isso é uma restrição do Reis. Não tinha outra coisa. Eu lembro que eu passei anos e anos só comprando essa TVzinha. Se você pegar teu filho hoje, agora, a cada semana, a cada mês, ele quer comprar um negócio diferente. Porque é a causa longa. Você tem o N produtos para trabalhar, e as empresas precisam entender isso. E elas, às vezes, não conseguem entender. Aí, você vai dizer assim, não, mas espera aí, eu estou focado. Além de eu vender sapato, eu só vendo sapato para o público feminino. Só, eu estou super, super focado. Então, olha só, você já ouviu falar da 33, 34? Quem aqui já ouviu falar da 33, 34? Então, essa startup estudou o público feminino e descobriu que muitas mulheres usam o número 33, 34. Sabe o que ela fez? Focou, montou um negócio, montou uma empresa que só vende sapato feminino 33, 34. Isso é foco, né? Quer dizer, a convergência desse foco é absolutamente diferente. Então, a gente tem que pensar, será que a gente está focado? Será que aquilo é bem pontual que você quer? Você sabe bem o que você quer? Aí, você vai dizer para mim assim, mas, ó, você não sabe o negócio que eu tenho, você não sabe a empresa que eu tenho, você não me conhece. Me conta aí como é que eu posso pensar o meu negócio e priorizar algumas coisas que são importantes para que eu tenha prosperidade, para que eu tenha sucesso no negócio. Então, eu quero falar para vocês o seguinte, empresas são formadas por essas três partes. Pessoas, processos e tecnologia. Pessoas, processos e tecnologia. Eu falava agora há pouco, a tecnologia é um catalisador. Ela catalisa uma reação, né? Essa história de pessoas e processos, o Abílio Diniz, no livro, que trata a biografia dele, super bem escrito pela Cristiane Corrêa, que é uma baita jornalista, né? Fala a vida de um cara que eu admiro muito, que é o Abílio Diniz. O Abílio Diniz é um cara, o empresário antigo, né? Que já falava em pessoas e processos. Tenha pessoas e processos bem afinados. Se você tiver essas duas partes bem afinadas e catalisar esse negócio com a tecnologia adequada, a chance de sucesso é grande. Até um tempo atrás, com a Revolução Industrial e um mercado mais, uma abordagem mais tradicional, o foco estava muito nos processos. Muito. E a gente vê hoje as pessoas focando, as empresas focando nas pessoas. Existe uma teoria que trata as pessoas de dois modos. As pessoas que são techs e as pessoas que são fuzzy. Já ouviram falar disso? Fuzzy e tech. Tech é o cara tecnológico. Fuzzy é o cara... Fuzzy vem no inglês nebuloso, né? Que somos nós. Nós, seres humanos, somos nebulosos. Nós não somos binários. É por isso que o Google, por exemplo, contrata programador, contrata analista, contrata filósofo, contrata antropólogo, contrata psicólogo, para saber como as pessoas querem ver, enxergar um aplicativo e um software. E está mais na cara do que nariz isso. Um bolo, quando você pega uma receita, não é garantia de sucesso, não é verdade? Eu, por exemplo, sou horrível na cozinha pegar uma receita da Ana Maria Vargas e não pegar alguma coisa. Eu vou sofrer do mesmo jeito. Quer dizer, processo, tecnologia e pessoas. O foco nas pessoas. Veja, gente. CEOs, líderes, não criam empresas. Eles montam times. E os times criam empresas. Isso é gente. Isso é humano. Isso é fuzzy. A tecnologia catalisa isso tudo. No escritório, nós temos um hábito, um hábito angular, que é o chamado sexta-feira. Na sexta-feira, às 5h30 da tarde, essa galera aí para de trabalhar e vai tudo para uma área de convivência. E cada sexta-feira, uma pessoa traz algo para servir a todos nós. E é esse momento que a gente faz um arrefecimento da semana, que a gente troca ideias e cria uma cultura singular. Você precisa ter uma cultura, uma identidade. As pessoas precisam se apaixonar por aquilo que fazem e pelo ambiente que trabalham. Repito, você não monta a sua empresa, você monta um time. O time é que monta uma empresa. Isso depende de um bom técnico. Portanto, minha gente, é hora de pensar diferente, de fazer diferente, de fazer a diferença na vida das pessoas, de ser feliz, de ser você. Obrigado. 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 Obrigado.